Um beijo em você, quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder sincerizar Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais O lindo ficou pra trás Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais É pena que esse amor valeu demais Minha linda, minha linda flor Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Alô, meu amigo Um abraço a todos vocês Valeu Boa, boa Boa, boa Queza E aí E aí